E aí a gente vai começar mais um vídeo aqui pra você do que dólar e deixa o que? Deixa eu dar a posta aqui no canal, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui ó, memes que vão te pegar de surpresa, pelo canal peixinho mesmo, peixinho mesmo que eu falei aqui ó, mas antes, tem que ver que a gente tá aqui todo dia às 7 horas e às 9 horas da noite, também tamo todo dia lá no canal 2, 3 horas da tarde né, além de ser um canal reserva, que é muito importante se inscrever lá no canal 2 tá, além de ser reserva a gente tá lá fazendo vídeo todo dia, então se inscreve lá, é que é importante, Deixe sempre seu like nos canais aí, nos vídeos e sempre comentário pra ajudar o YouTube a entender que você curte nossos vídeos e mande pra mais pessoas também, hein, bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1, e pra aí, e lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré, acelerador e embreagem, tua chave, obrigado caralho, e aí, compaça, e aquele negocinho que faz, e aí, pô, chave, 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 chave sai fora você sabia que o picolé é feito para a gente chupar? ah véi, por que não falou isso logo? Felipe, tira o picolé do c... gostosa ô sanguimão, tá maluco de falar assim com a minha mina, rapaz? você é louco de ficar lojando assim minha mina? e quem disse que eu tava falando dela? nossa, é grandão, agora dois filhos é grandão, tiramos do meu filho, rapaz fala assim comigo também se você ganhasse 30 mil reais pra raspar o meu cabelo e me deixar careca você estaria agora com zero reais, né? porque você não teria coragem ó vinha da puta vem aqui que eu vou raspar tudo essa coisa ué, me dá meu sinto amigo um, dois, três, galera um, dois, três vai lá aí aí, ó galera, se liga só na viada que liga só na viada ó é, que é é, com o meu espetinho ali, né? fala chefe, beleza? como é que tá o espetinho aí? nove reais ave maria, ué espetinho caro da porra desse jeito eu vou ter que dar a bunda pra poder comer, ué isso tá doido cara, que espetinho gostoso esse cara é meu caralho caralho mano gore mano chupapi munhenho eu só ainda tanquei não, velho parada lula, parada lula, parada lula parada lula parada lula encansado encansado parado parado encansado encansado esse poop é é bom a cabeça cara, caralho cara, mano eu não sou mentiroso eu não vou enganar o po o cara poxa você tá errado você tá todo errado tá ligado a bolinha que o pai fez e tá aqui como chega ali é fato é balão e aqui com fita isolante ó talha bicuda ai cara cara eu saio a porta tá vendo aí gente aqui também está chovendo o ano do meu oi 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 aqui tá vendo aí bolsonaro é bolsonaro é na volta de bolsonaro e não voltando bolsonaro é isso aí agora ninguém Ninguém é c****** Aqui tá certo, aqui tá certo, não é outra gestão Aqui é a gestão Ixi, agora até eu fumo Perto mano, mano tá aqui Eu escrevi mano Tá tranquila Nossa mano Eu nem quero estar viajando Tá direto pra cá da vizinha ali Tá certinho Ixi A gente queria preparar um jantar pra você, mas Só a Tami tá recebendo salário Já que ninguém quer me contratar A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas Boquê E sou apaixonado demais Ô mulher, a mulher é demais Eu vou cantar aquela música Que ela é muito é vagabunda Mas é a musa, não é a mulher não Vocês entendem o retinho Mas é o Gomes Não chama mulher de vagabunda não Ela é muito é vagabunda Vagabunda Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó Vai que ele tá no meio do maçã, mano Eu gosto de dar uma quicada pela zoeira às vezes na rapaziada Oh é, mano Mas como eu tinha já bugado meu sangue Rapaziada hein Melhor eu... Eu dar restart Oh é É Ih, car... E aí Ela percebe depois, bicho Se eu fosse uma abelha eu ia dar umas duas picadas em você Ih Se eu fosse uma abelha eu ia picar você, chama Já não Meuzinho, meuzinho, meuzinho Não, mas você sabe a diferença da cortina e do papel higiênico? Não Ah, então foi você que melou minha cortina de bosta Eu só queria mostrar isso aqui, velho Olha só, todo dia umas seis e meia passa um papo voando aqui em frente de casa Deixa eu ver Aí, tá vindo, ó Só deixar claro que eu, tenho certeza que o Lucas também, deixar claro que eu sou completamente contra a violência doméstica De verdade, por isso que minha mulher só apanha na rua Eu esperei que eu achei aqui uma mistura muito interessante de Márcio com Chucky Eu não entendi direito, é uma pata maneira, parabéns O que é isso? Por que você é tão sério? Que salvado, bicho Ai, corre, pega meu livro Meu filho Meu primo completou oito anos e ele ganhou uma fantasia de presente E agora ele acha que é o Batman, sério, tá alucinado Outro dia eu cheguei em um apartamento e ele tava tentando abrir a janela pra pular Se não fosse eu, não teria conseguido abrir Tem uma menina aí na frente que ela tá andando sozinha agora de noite Eu acho meio perigoso, eu vou seguir ela até na casa dela pra ela ficar segura Ela tá andando mais rápido Ela tá começando a andar mais rápido Não sei se ela chegou pra correr ou se ela tá com medo, não sei Ela tá correndo muito agora Tá dando nojento Tá dando nojento Vai montar nojento Vai montar nojento Vai montar, não aconteceu nada não Eita Vai montar nojento Vai montar nojento Vai montar nojento Vai montar nojento Vai montar nojento